Enfim Atenção! Atenção! Atenção não! Atenção não, porra! Atenção não, porra! Tchau! Atenção não, porra! Vá ficar de pato Putara em Holandia, é, porra Alidão, 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 porra Alidão, 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 alidão Dentrafa do esp Could beита Vada numa peça do espírita Mas ela sentada, não tem nada Mas ela sentada, não tem namática 爆walizado Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão Préfago a vinhada cindequada Cidibada cidoquada De fato, vem cá, vem cá, vem cá